Fala galera, aqui é um vídeo de vocês, e bem, esse aqui é um vídeo mostrando minha coleção de bonecos No caso, os que não são Dragon Ball, os Dragon Ball estão aqui em cima, certo? É meio que a segunda parte, então eu vou deixar aqui quem quiser ver a minha coleção de Dragon Ball Porque eu literalmente não tenho nenhum boneco novo, só vou deixar o link na descrição, certo? E essa aqui é a nova coleção que eu tô começando, que é tipo a coleção minha infância, por assim dizer, né? Então são coisas que eu gosto muito e que eu não vou fazer coleção inteira, então tipo eu não vou... Exemplo, esse Predador aqui é da NECA, ele é caro, ele foi uns 150 reais por aí, mais ou menos E não vou comprar todos os Predadores da NECA, nem Alien Mas como eu gosto muito do filme clássico, claro, esse daqui não é do filme clássico, esse daqui é do Alien vs Predador Porque o Predador do filme clássico é tipo mais de 200 reais, então sem condição de pagar isso na figura Ele é muito bonito, tá? Ele tem, sei lá, 18 polegadas, ele é tipo muito maior que um boneco normal, vou pegar aqui ó, um boneco, é o Vegeta Sem comparação de tamanho Não é que o Vegeta é pequeno, o Goku bate no peito dele também, então, né? Só pra vocês terem noção Então, tipo, essas são as coisas que eu gosto Então tipo Star Wars, provavelmente vai estar aqui Várias outras coisas que eu realmente gosto, mas vão fazer coleção Transformer também, né? É uma coisa que eu gosto Aqui, bem 10 esse daqui pra todo mundo Então esse daqui é uma coleção pra você Claro que eu gosto de muito filme antigo dos anos 80 Mas pra quem nasceu lá nos anos 2000 Pra cima, vai ser representado por essa coleção Então a gente tem aqui, né? Esse lado daqui, ela tá bem pequena, tá, galera? Eu quero pegar mais coisas, Star Turgia Ninja e etc Várias outras coisas E aqui do lado tem pros véio Paya Ou igual eu Eu não me lembro em que canal dava Talvez manchete, eu não sei Mas o He-Man deu por um bom tempo na televisão Eu acho que agora não passa mais Mas passava muito He-Man e She-Ra na TV Era a TV aberta Mas eu não me recordo qual canal de TV passava Então eu achei essas duas figuras aqui Eu comprei, vai ter logo, tá? O review do He-Man e do Esqueleto já estão gravados Certo? Os dois bem completinho Tirando todas as dúvidas e tal Então essa aqui é a mais nova coleção E a que eu tô mais ansioso pra fazer Que vai ser bem legal Eu vou deixar ela muito grande Eu quero ver se eu compro uns bonecos de aventura Apenas um show Chegou o universo, tá ligado? Tipo, vai ser bem legal essa coleção E é legal, tipo, claro São uma escala diferente O Predador aqui é uma escala O... O... A Monsforma é outra A Benders é outra O... Masters of the Universe também aqui, né? O He-Man é outra escala e tal Mas é uma coleção que eu tô muito empolgado pra fazer Não vou mentir, não Essa coleção eu quero realmente terminar ela Terminar ela vai ser meio difícil, né? Porque eu assistia muita coisa Mas pelo menos pegar os principais, tá ligado? Então vamos pra minha coleção da Marvel agora Aqui tá meio escuro por causa que A coleção da Marvel é que fica mais perto do chão Então é a que menos pega a luz, tá galera? Então eu tô... Aprovisando uma iluminação aqui, né? Eu não comprei nenhum boneco novo Infelizmente Eu tô vendo, comprando muito poucos bonecos na pandemia O mais que eu comprei foi do Dragon Ball Então aqui do lado a gente tem O Doutor Octops, né? Aí logo depois o Homem-Areia, o Canificina O Capitão América do jogo que eu fiz O Homem-Aranha clássico lá A Vespa e o Homem-Formiga? A Vespa é original O Homem-Formiga não A gente tem o Senhor Fantástico lá O Ultron do lado do Homem-Formiga, né? Então esse lado aqui é os quadrinhos Que eu deixo eles, eu acho eles bem legais aqui Logo do outro lado a gente tem O CM, né? Então o Ilva Negra Essa Ilva Negra original Eu gosto muito dela O Capitão América ali do... Do Guerra Infinita Tentando lembrar o nome O Arqueiro, né? O Groot Dois Thanos ali, né? Representando as duas fases O Mojato Noturno aqui E o Homem-de-Ferro fazendo o Snap Que claro que não é a armadura aquela, né? Essa daqui é a armadura do Guerra Civil Mas eu gosto muito dessa armadura, né? Então, galera Espero que vocês tenham gostado da minha coleção aqui Que é bem... Claro, não é tão grande assim Eu quero ter outras figuras aqui Principalmente esse ano Eu vou começar a colecionar DC Então pra quem tava sempre pedindo Vai ter DC esse ano Tranquilo? Como vocês vão ver no vídeo do He-Man E do Esqueleto Eu tô realmente querendo Trazer algo que não seja Dragon Ball Esse tipo de coisa, certo? Então esse ano vai ter... Cara, o canal vai ficar bem diverso Vai ter muita gente nova chegando no canal Muita gente vai gostar do conteúdo Então vai ter review de tudo Muita coisa mesmo Não vai ser só Marvel E Dragon Ball Vai ser Marvel Dragon Ball Vai ser o seguro do He-Man Vai ter... DC Vai ter muita coisa Eu quero ver se eu compro umas figuras originais De diferentes tamanhos Tipo aquelas figuras de 30cm também Que eu sei que tem muita gente que gosta Então muito obrigado quem viu aqui Gostou da minha coleção Deixa o like aí Comenta, se inscreva Se não é inscrito E fui, galerinha Até o próximo vídeo Que vai ser desses dois aqui Certo? Então até o próximo vídeo Fui Tchau